e salve galera beleza alex dex na área hoje eu tô indo dar um rolê de skate mano tava em casa de boa sem nada para fazer falei bora andar de skate um pouquinho né mano fazer tempo que nem andava a pé velho tô cansado só de andar pode desacostumar não né mano vamos que vamos depois eu vou fazer algumas imagens lá beleza tamo junto vamos que vamos suado já velho o fim de tarde olha que final de tarde bonito a piseira quase chegando aqui na pista a piseira a piseira a piseira a piseira Vamos lá. E aí, galerinha, eu fiz algumas manobrinhas aqui, meia horinha andando, já tô cansado, velho. Primeiro eu custei acertar um flip, desacostumado, mano. Mas é bom andar de tarde assim, hoje eu tô sozinho aqui, mas é isso aí, mano. E é nóis, vai seguindo o canal aí. Foi poucas manobras, mas um pouquinho mais pra sair de casa um pouco, tá ligado? Fazer exercício também. E é nóis, mano. Vamos que vamos, já deixa o seu like aí. Se inscreve no canal. Eu vim a pé, deixei a moto em casa. Tamo aí. Ó o fim de tarde. Tchau. 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 E aí, galera, tô indo embora. Acabei de dar aquele rolezinho de skate, custei fazer as manobras. Valeu, galera. Continua seguindo o canal aí, beleza? Tamo junto. Vamos que vamos. Vô. Aí. Fim de tarde, começo de noite, que bom, velho. E é nóis. Valeu, galera. Obrigado por ter acompanhado aí. Tamo junto. Alex, Dex na área sempre. Fui.